o salve galera hoje bora conferir a nova atualização que saiu aí do car simulatou dois tá eu acho que essa versão não dá na playstore ainda mas você encontra na descrição do vídeo aí morou tem que deixar pelo google drive ou pedindo mediafire morou se não tiver pelo mediafire você tem que instalar outro link da descrição aí não vai instalar um aplicativo lá eu vou instalar o jogo certinho morou só você fazer o teste instalar já foi tá jogando essa versão e o legal cara que é com já com dinheiro tá já com dinheiro essa atualização ver se a loja da carro nova aqui tá vendo nesse local aqui ó vei seis carro novo tá você está ligado que na versão anterior ficava aquela mercedes clássica na sala de casa tá agora me cedo não consegue comprar mercedes agora tá agradeceu o inscrito ele sempre manda para mim é o mano derrick né atualização do jogo que eu não sei que se para olha só que top um dos carros novo ali é só para essa versão aqui que eu não instalei o jogo aqui eu acabei perdendo todos o e todos os carros que eu tinha eu tenho que comprar uma garagem aqui vem eu comprei essa garagem eu comprei uma casa chover eu comprar uma mansão ali cara tô lá a loja fica perto da casa mesmo para uma uma mansão cara dessa vez já veio logo foi seis carros de vez tá chutou o balde da o atualização de futebol daí você tá curtindo o natalzão aí cara aquele modelão deixa o like eu também moro fechar o domingão com chave de ouro jogando atualização do simulato dois eu comprei essa mansão aqui só vai prevenir vaga da garagem tá eu comprei essa mansão aqui ó dois milhões não são comprada agora nós pode ir lá e comprar todos os carros que nós quiserem vamos ver aqui ó essa aqui galera a loja que vê os carros novos né só nave vamos entrar lá para nós ver esses carros novos vamos ver se é naveira mesmo se eu não me engano também vai ver o especial de natal tá a versão do natal agora tem que vender que fica as árvores de natal né e será que tá para onde as árvores de natal eu não tenho acho que tem árvores de natal aqui vem tem algum lugar no mapa aí tem que procurar vamos descer aqui do civiczão olha só onde fica a lojinha nova o jogo que não é brasileiro mano evolui demais em uma atualização com seis carros novo tá se for contar já tem mais de 10 lojas de carro no jogo em ó olha só olha só essa nave aqui é nova tá essa nave aqui é novo eu cara a nossa mano tem que completar missão essa versão aqui não tá sem computar sem missão acho que eu tenho que voltar no menu ali desbloquear alguma coisa lá não consigo comprar os carros e temos bloquear a missão ainda isso é chato né e olha só isso aqui tem que comprar com dinheiro real dá para conseguir comprar de boa que nós tá aqui na infini também que é olha só ali aquela Mercedes clássica que fica na casa na sala da mansão que vem na versão anterior consegue comprar ela agora olha só aí ó meus amigos outros carros aqui ó e se liga e só só nave bem dessa vez na atualização muito top em que vem baixo de carro top não esse outro aqui ó e eu vou botar ali no menu tá desbloquear esses progressos não consegue eu comprei essa Mercedes clássica aqui ó eu dirigi agora vamos ver se ela é boa mesmo comprei logo a Mercedes zona clássica para isso vem e olha o interior desse carro mano você tá doido esse aqui tá chave demais velho a retrovisão que enfim é é grande N emprego mas não esteja bem né Holopino meus amigos e olha Mercedes e come de classe cursão em pai esqueça tudo eu estou vendo aqui se mudou a textura também da da roça tava vendo mais vez da ligado e mais diferenciado e aconteceu na clássica Que da hora, meu povo Opa Opa Vamos testar ela, ver se ela anda mesmo A original não vai andar muito Vamos pegar o rolê por aqui Vamos subir em cima desse aqui Está por dentro, bora ver se eles vão na clássica Bora ver se eles vão na clássica Representa aí, minha filha Que doido, hein Vamos tentar ver se tem como desbloquear todas as missões ali No menu Ver se dá certo, né? Vamos comprar os outros carros Vamos fazer missão aqui, é chato, né? Vamos ligar a internet aqui Aí já já estou de volta, moro? O jogo está na descrição para vocês baixarem, moro? Eu estou correndo na descrição E está adquirindo o jogão aí Parece que eu consegui desbloquear aqui as missões, tá? Vamos ver se vai funcionar O que veio de novo aqui, galera? Esses carros novos que veio, ó Vamos passar para o próximo aqui, ó Vendo seis carros novos Esses três aqui é novo, ó Esses outros três é novo Naquela loja que eu mostrei para vocês, tá? Ó, veio a garagem nova também, ó Veio também a nova loja de carros, não foi? A loja nova também, ó Ah, esqueça tudo, hein? Veio isso aqui também, ó Está vendo? É um negócio especial de Natal, tá? Não sei se você pode conseguir ganhar esse carro Enquanto é na algum lugar do mapa, não sei Tem que traduzir isso aí, ó Vamos começar aqui, ó Ver se consegui lá na loja de novo Para comprar os outros carros para nós testar, cara Vamos ver Carregando Nossa, comecei tão longe da lojinha de carro, hein? Não sei se quer começar lá na... Na outra mansão Vamos para lá, hein? Vamos para lá, para a Mercedes Zona Não vou nem aqui para a Mercedes Eu quero é conquistar Os próximos carros, hein? Mercedes Zona Clássica, cara É bem amarrada, viu? Tem que ir na oficina Influçar o motor dela até A última configuração Para ela ficar bem louca, né? Ficar bem forte Olha o helicóptero lá Nossa, nossa Depois que ela pega embalo aqui, cara Ela anda legal, hein? Mas nunca vai comparar com a... Com outro carro que você tem Acostumado a pegar 300 por hora no jogo, né? Você pega um carrinho para dar 100km É uma demora Acho que enganchou aqui na árvore, velho Eu vou procurar A versão natal, né? Ver se encontra alguma árvore de natal por aí Algum papai noel, não sei Como é que está essa versão de natal aí Vamos parar aqui, ó Abre a porta da Mercedes Ó, a porta para cima, velho Olha o luxo Olha como abre a porta, velho Essa aí é de luxo mesmo, tá? Será que eu consegui desblanquear, velho? Aí, agora eu consegui, ó Aí, pronto Vou escolher um amostro para eu comprar aqui, ó Comprar uma BMW ou comprar um carro diferente? Isso aqui eu não quero Eu acho que eu vou de BMW, hein? Essa aqui Não esquece não, velho Vamos comprar ela Vamos comprar ela aqui mesmo Ih, deu erro na conexão Aí, adquirido o carro Esqueceu tudo, ó Boa, meu jovem Vamos procurar agora a árvore de natal, moro? Os outros carros fica você baixar o jogo que está jogando aí Vou fazer também uns vidas real com Uns outros carros depois, moro? Vamos ver se encontra a árvore de natal por aqui, velho No posto não tem nada Se eu não me engano, eu fui na loja de carro que eu vi que tem uma árvore de natal, velho Agora eu só não sei o local, hein? Olha o interior desse carro, velho Vamos ver se ela é forte mesmo Olha, é fortinha, velho Passei ali um carro original, né? O engajamento está até da hora, hein? A roça do jogo, galera Fica aqui, ó Está vendo onde fica a roça do jogo? Tem gente perguntando o que acha a roça Olha a roça aí, velho Tá vendo? É perto que eu estou aqui, ó A roça fica aí nesse local Só você ir para lá Se vai chegar na roça, já foi, ó É, velho Não contei nem a árvore de natal por aqui, não, hein? Será que não tem a árvore de natal no jogo, velho? Mas eu creio que tem árvore de natal no algum lugar aí, velho Caramba, se mudou mais isso aí Quando você estava correndo com o carro, tá vendo? As coisas ficam truvas, tá? Isso aí é novo, velho Eu não lembro que tinha isso, não, hein? Não, não cai na água, não cai na água, não cai na água, não cai na água, não Isso Nas versões antigas eu não lembro de ter percebido isso, não, velho Quando o cego eu pego um certo embalo com o carro Fica meio que truva, velho Isso aí é realismo, tá? Dá uma liga aí, ó Só que eu estou dentro do carro e não vou enxergar assim, né, velho Ó, tá vendo? Ô, doido Mano, pode ser um carro original esse carro tá andando, velho Ó pra isso, 250, hein? Pode ser um carro original ele tá andando, velho Tá andando muito, velho Tá desenvolvendo legal mesmo, hein? Essa lojinha aqui é retinha antes já no jogo, ó Nada de encontrar essa árvore de Natal Vamos pegar o rolê por aqui, ó Vamos dar o rolê, dar o balão por aqui Será que quebra aqui? Quebra não Aí se vai quebrar aí o carro Aí se vai quebrar aí o carro Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá